Sefi Suku Caicoli promete se entrega osa dolares americano rihun sanuluresin ruaba cofrestado e alorunuluresin tolo fulanzuino tinané, enquanto sefi família limanuluresin la simu subsídio dolares americano atusida, tamba la iafisa família. Sefi Suku Caicoli posto administrativo Veracruz municipio dele, Ipolito Márquez Bairtetel ia seri Suku Caicoli dele sabados manane informa ia Suku Caicoli sefi familia limanuluresin la simu subsídio dolares atusida, tamba la iafisa familia. Sefi Suku ne promesa ia tempo badak Suku Caicoli se entrega osan dolares americano rihun sanuluresin ruaba cofrestado e alorunuluresin ruaba cofrestado. Nihatutan ha foi processo pagamento detecta catac, sefi familia ne nulo la simu subsídio, horrazaun balu salario liu dolares atuslima, no balu dupla, enquanto sefi familia limanuluresin la simu ba subsídio, tamba la trata fixe a familia. Ema iha nen nulo makla simu, tamba ho ma salario mais, i balu mos iha calda dar rumu ja dupla, antau sir lavel maishima ne, am iha moto kiha nen nulo, am iha osan filafali maka iha 12 mil. Am iha so terza feira am iha completea 14 dias, 10 dias or fico, am iha completea 14 dias, antau nem am iha inser na fati, am iha gira am iha serval na foto, am iha so herla dita 12 mil, am iha tal pagamento, am iha nen nulo, am iha agora am iha nela. Entretanto, sefi aldeia 01 Kampungalor, estela leixo informa, processo pagamento termina ona, mai be sefotempo ba sefi familia si anuluresin, nebe se dauximus sirania direito. Hava karakfora zaundet siranebe maksidakfoti, ane saurin husi meja pagamento hato, sirahamotu si anuluresin tolu, ah, kistam ba lo, sirah si anuluresin tolu ne iha la os documentos lahatama, sirah documentos iha, mai be ba lo cancelado, ah, ba lo han sa, ba lo cancela ne razauntama sirah orçamentu iha limaratus baletem, eh, ba lo han sa foti, ah, per exemplo, fem fotihan ne la in fotiha foho, ah, sirah desisturua, antau siramai a to cancelai da pra ser foti idade. antau ro tempo dene, ame, ah, turis regrasin loron sanuludet, mai be tampa, tamba ame rehorazan sarnu hotu, ame, lai liurai hatet katakutan fotihan tempo loron duha parato nasi, antau honin loron ikusiam pra ame pagamento. Proceso pagamento iha suko kampong alor, termina ona iha loron rua liubá, mai be equipa se continua hen ya fatem pagamento, o dihalo atende, basira nebe, ladauximus sirania direito. Ines das dores, sidali do hotel, baer tetel.